Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem, eu tô ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma coisa que eu tô fazendo aqui, resolvi, já comecei a fazer, mas resolvi mostrar como assunto do vídeo, tá bom? E tomara que te inspire aí, tá certo? Então, ó, trouxe umas coisas aqui e eu quero mexer, ver se eu posso arrumar esse canto aqui. Então, eu vou, espero que você deixe o joinha, curta, comente, compartilhe, se inscreva se não for inscrita, tá certo? Então, aqui nesse canto, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tinha uns blocos desses aqui, ó, uma fileirinha e em cima tinha uma madeira onde eu coloquei floreira. Só que a minha cachorra tem mania de querer passear aqui em cima. Então, tirei os blocos, vou colocar outras coisas, vou ver se eu mudando as plantas, se resolvo esse problema. E também pra dar uma animada aqui, ó, que as plantas estão bem baixinhas. Esse tronco aqui, eu gostaria muito de plantar suculenta nele, mas não dá certo, junta muita umidade e, ó, nem a fantôme tá dando certo. Então, vou ter que colocar outro tipo de planta ou, então, só socar vazinho aqui na, nessa, nesse espaço que ele tem, né, o buraco aí que ele tem. Fenda, sei lá como chamar isso, tá bom? Então, só que eu não vou ficar mostrando o processo todo, sabe? Que eu vou ficar colocando, vendo se deu certo, se não deu. E, deixa eu mostrar, tô falando, tô falando pela metade. A minha irmã ia jogar isso aqui fora. Então, eu vou colocar as mesinhas, né, isso aqui é desmontar. E vou colocar os vasos em cima, pra ver se eu deixo esse pedaço aqui mais bonito. E depois, com o tempo, eu vou pegando outro tipo de planta pra plantar no meu coxo aqui, sabe? Pra ver se essa entradinha fica mais bonita. Porque esse é o pedaço que deveria tá mais bonito e é o pedaço que acaba ficando mais feio. Porque as plantinhas não estão dando certo lá e por causa desse espaço aqui que a cachorra fica passando, tá? Então, vou dar uma pausa e vou tentar ver o que eu faço aqui. Te mostro e te mostro, tá bom? E a gente vê aí o que acontece, o que que eu consigo fazer. Vou mostrar só esse trechinho mesmo hoje, né? Tem muita coisa pra mudar aqui. Muita coisa que eu não tô contente com o resultado, mas vamos devagar, né? Vamos lá? Desmontei as partes, ó. Agora, eu vou fazer, deu quatro mesinhas. Duro pra desmontar esse trem? Eu achei. E daí, tem esses espaços aqui que são fechados, tá vendo? Eu vou ter que esquentar o ferro de solda e fazer furo aqui, tudo, pra não juntar água. Agora que eu coloquei lá, eu vi isso. Por causa daquele mosquitinho, né? Pronto, eu fiz furo em todos, bastante furo em todos os lugares que pode ficar água. Esse mosquito, a gente não pode dar trégua. Ele faz um estrago na vida da gente, né? Então, não vamos dar ilusão pra ele. Ficou assim, ó. Desde aqui do começo, coloquei essa híbrida. Isso aqui é uma calanchoe. Tava lá no canto. Lá atrás. Não dava nem pra ver. E aqui deu pra colocar que era o meu problema. As floreiras cumpridinhas com equeveria. Elas ocupam bastante espaço e eu nunca sei onde colocar. Então, ficou assim. Ainda dá pra juntar mais, pra colocar mais floreira. Depois eu vou ver aí, vou me organizar. Porque essas plantas vão rendendo e a gente não sabe onde colocar, né? Então, daqui ficou assim. E eu dei uma mexida aqui também, ó. Reorganizei. Essa não tava aqui. Essa floreira. E a aloe, lá na ponta, também não tava. O sedum estale. Eu mexi aqui com a posição de alguns. Achei que ficou bonito o corredor. Essas plantas, as equeverias todas, precisam ser replantadas. Aqui também. Eu vou fazendo isso aos poucos. Quando der pra eu fazer, eu vou fazendo. E aí você vai acompanhando. Aqui, essa mesa, eu preciso mudar ela de lugar. Tô pensando em colocar ela assim. Não consigo achar um jeito que fique bom. Ela não pode ser muito encostada no muro, porque falta luz pras plantas que ficam encostadas lá. Ela não pode vir muito pra cá, porque impede a passagem aqui. Eu tirei a aloe desse canto aqui onde ela tava, porque tem uma pessoa que passa aqui por esse corredor. Meu cunhado, coitado. Ele esbarra na aloe e se machuca no espinho da aloe. Eu não consigo deixar de achar graça. Mas maldade, mas não é. Eu adoro ele. Ele se machuca na aloe e bate a cabeça no vaso da orquídea. Então, já diminui aí, né? Tirei a aloe dali. E vou ver se eu consigo tirar essa mesinha, colocar assim, ó. Aí vai sobrar mais espaço. Ele passa aqui pra cortar caminho, porque pra ele ir pelo corredor, ele tem que fazer uma volta. E de manhã ele vai trabalhar, ele passa aqui pra cortar caminho. Coitado. Mas, enfim, eu já levei algumas cabeçadas naquele vaso e sei o quanto dói. Ele nunca reclamou comigo, mas eu sei que é o que acontece. Tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo te mostrar lá de baixo como ficou aqui. Eu espero que tenha ficado bonito, porque eu ainda não fui lá ver. Olhando daqui, deu pra ver que ficou bem torto o negócio. Mas eu vou ajeitando depois. Tá vendo aqui, ó? Porque tem desnível. Esse tronco chega aqui e desce. E as plantas lá se mantiveram na mesma altura. Eu acho que eu vou ter que colocar uma base, alguma grade aqui no fundo, pra deixar as floreiras retas. Mas, no geral, eu gostei. Fora essa questão aí da simetria, né? Gostei do resultado. Tá vendo? Ficou bem mais cheio aqui. E essa floreira aqui que eu fiz com o tronco, eu preciso mudar a planta. Eu comprei uns beijinhos aí, simpates, e ele ficou muito bonitinho. Tá bem florido. Então, eu tô pensando de colocar ele aqui. Talvez fique melhor do que tentar com suculenta, porque não tá funcionando. Apesar que aquela planta também é suculenta, mas talvez seja um pouco mais guerreira aí. Talvez dê mais certo. Mas, enfim, eu gostei bastante da mudança. Aí, depois, quando eu for replantando, a gente vai fazendo isso juntos. Tá bom? Então, era isso que eu queria te mostrar hoje. Esse cantinho, esse pedacinho aqui, que é a entrada, na verdade, né? As pessoas entram aqui, elas entram na minha garagem, e quando chegam aqui nesse pedaço, elas fazem... Nossa! Eu adoro isso. Todo mundo gosta de jardim. Aí, todo mundo que eu tô falando é o entregador do gás. São essas pessoas que acabam tendo que entrar, vêm fazer alguma entrega, né? E, geralmente, homens. E eu fico encantada, porque eles também gostam de planta. Não tem uma pessoa que olhe pra isso e não goste, né? Não que eu esteja falando que o meu jardim é maravilhoso, mas as plantas são, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu quero que esse meu pedacinho esteja com um visual bacana, né? Eu vou terminar o vídeo aqui, já ficou bastante longo. Você deixa um comentário e a gente continua se falando. Tá bom? Vamos lá? Vou te falar, Tchau, aqui com elas, ó. Olha como elas estão lindas. Meu Deus! Como eu perdi tempo demorando pra comprar essa plantinha. E sempre olhava e achava linda, e pensava, ah, não vai dar certo. Madeu, viu? Olha como ela está linda. Então, eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Continue se cuidando. Continue rezando pelos nossos semelhantes, tá bom? Reze, ama e perdoe. Vamos em frente. Vai dar tudo certo. Deus caminha conosco. Acredite nisso. Deus não nos fez e nos trouxe até aqui pra nos deixar sozinhos. Ele caminha conosco. Tá bom? Confie. Continue confiando. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até lá. Tchau. 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 Tchau.